Descobrimos que existe uma máfia de colombianos agiotas, que emprestam dinheiro para meninas menores de idade e depois as mantêm em uma casa de prostituição até que quitem os débitos. Essa foi a forte revelação que ouvi do delegado Humberto Teófilo, apontando a atuação de uma máfia composta por estrangeiros em Goiânia. Eu sou Samuel Leão, repórter do Portal 6, na redação de Anápolis, e neste vídeo relembro a descoberta de uma máfia colombiana em Goiânia. Essa mulher que foi presa captava adolescentes entre 14 e 17 anos para se prostituírem e os programas eram divididos metade a metade, entre ela e as menores. Conseguimos flagrar uma das menores no local e efetuamos a prisão, explicou o profissional. O delegado revelou ainda que monitorou a casa durante 30 dias antes de dar sequência à operação que gerou o flagrante. Ali, o ponto funcionava há 4 anos, mas a agenciadora teve outro ponto com as mesmas atividades por outros 6 anos, no setor Jardim América. Apesar de ter sido presa, ela passou pela audiência de custódia ontem, portanto, não é possível afirmar se ela continua encarcerada, destacou ainda o delegado. Humberto explicou também que o aliciamento das menores ocorria em festas e se prolongava pelo boca a boca, com meninas convidando outras amigas. Um vínculo com a casa, porém, só se tornava obrigatório quando os adolescentes aceitavam empréstimos de 3 colombianos que compunham o esquema em Goiânia. Os colombianos não estavam presentes no momento da prisão, em flagrante. Então, eles serão intimados para prestar esclarecimentos e terão que responder pelos crimes apontados. Finalizou o delegado. Já a mulher responsável pelo local responderá pelos crimes de exploração sexual, de criança ou adolescente vulnerável, manter a casa de prostituição, associação criminosa e rufianismo, que consiste em tirar proveito da prostituição alheia. Gostou desse vídeo? Eu espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e deixando aquele like. Ah, não se esqueça de se inscrever. Até a próxima. Tchau!